O empréstimo consignado, aquele que tem desconto na folha de pagamento, é para muitos uma forma de sair do sufoco financeiro. Seu José Martins aproveitou a facilidade do crédito e fez seis contratos. Eu fazia um, depois eu fazia em outro, né? Aí fui fazendo, né? Um, dois, fui fazendo, fazendo um, fazendo em outro, né? Aí quando chegou com seis empréstimos, aí não teve mais, quer dizer, não foi mais liberado para fazer empréstimo, né? Quem pega empréstimo consignado junto a bancos ou financeiras também tem que prestar atenção a outros fatores. Além de planejar os descontos no salário, é bom observar se a taxa praticada no contrato é legal e competitiva e se as parcelas estão sendo descontadas todos os meses. Porque se houver falhas nestes descontos, o financiado pode ter problemas. Recentemente, o TRF da Primeira Região, com sede em Brasília, analisou o recurso de um servidor do governo do estado do Piauí que fez dois contratos de empréstimos consignados com a Caixa Econômica Federal. Por uma falha interna, o banco deixou de informar ao estado sobre os empréstimos e as parcelas não foram descontadas durante seis meses. Resultado, o nome do servidor foi incluído nos registros do Serviço de Proteção ao Crédito e da Serasa. O tribunal decidiu que os dois contratos deste caso poderão ser quitados separadamente sem cobrança de juros e outros encargos por atraso no pagamento. O nome do servidor também vai ser retirado dos cadastros de devedores. Mas essa dor de cabeça toda poderia ter sido evitada. Tanto cabe ao banco observar se na data prevista está havendo o repasso daquele valor que ele tem que monitorar a operação de crédito, quanto também o empregado, no caso é o devedor, quando receber o salário, observar se efetivamente seu órgão pagador fez aquela consignação, fez aquele desconto. Porque se não fez, chega o salário cheio na conta corrente e aquela parcela fica sem pagamento. Essa associação no Distrito Federal reúne muitos servidores públicos aposentados que têm empréstimo consignado. Segundo o advogado da entidade, juros diferentes do combinado em contrato, juros sobre juros e fraudes, como até mesmo falsificação de assinaturas, estão entre os principais problemas que levam à renegociação dos contratos ou à discussão deles na justiça. O profissional indica quais medidas devem ser tomadas para evitar problemas com os empréstimos. Primeiramente, ler o contrato e se não tem condições de interpretá-lo, que leve alguém que tenha. Ver, primeiro, quantidade de parcelas, valor contratado. Se nesse valor não estão sendo embutidas outras despesas, por exemplo, a remuneração do correspondente bancário não poderia sair ali daquele aposentado. O banco deve custear isso, porque é um serviço do banco. Entre outras taxas ilegais que os tribunais já têm considerado. O valor contratado, a taxa de juros e a taxa efetiva de juros anual. Se há uma diferença muito grande entre as duas. E sempre tomar cuidado também com o assédio. Isso é um grande problema. Os aposentados são 24 horas por dia assediados por bancos, que muitas vezes a gente nem sabe como eles obtêm essas informações.